A pergunta pode ser, como é que eu estou com o calor num lugar frio? Porque aqui tá muito frio e eu carregando a blusa na mão. Ó, porque eu tô usando essa blusa preta aqui, ela é uma blusa pra neve, ela realmente esquenta muito. É aquela famosa segunda pele. Então ela, com o casaco, que inclusive permite não ficar úmido, né? Porque ele não é contra a chuva, mas ele ajuda na chuva. Você tem... eu tô com calor, gente, não tô nem dentro do lugar fechado e pra mim está quente. E pra, assim, testar que tá frio, bem frio por aqui, ó, eu vou mostrar lá atrás a neve nas montanhas, que eu deveria tá toda encolhidinha aqui ou pelo menos com o meu casacão. Não precisa não, tá? Essa blusa é bem boa. E pra, assim, testar que tá frio, bem frio, bem frio, bem frio, bem frio, bem frio. E pra, assim, testar que tá frio, bem frio, bem frio, bem frio, bem frio. E pra, assim, testar que tá frio, bem frio. E pra, assim, testar que tá frio, bem frio. E pra, assim, testar que tá frio, bem frio, bem frio. Pouco antes das sete da manhã, a plataforma tá cheia, acaba de chegar a minha condução. Com este Skytran, eu vou até o Waterfront, onde quase 30 minutos de passeio, né, de viagem. E eu tô super no horário, mas tamo animado, hein? As primeiras imagens da neve no topo da montanha, um pouco de chuva aqui embaixo, que é a agrinha, lá em cima é a neve. Promete emoção. E a agrinha. 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 Essa é a formatura. a gente paga um monte de mico mas ó olha lá uma gravação uma entrevista o povo continua trabalhando olha que legal esse é pra Maria Luisa filhota dá pra sentir né ó pra você ver uma vegetação diferenciada com bastante água não vou nem te falar deste lugar porque não precisa filha show de bola não é? não é? não é? não é? Transcrição e Legendas Pedro Negri